Quem que tá tocando aí, pô? O Yudé, o moleque no caminho de um solo Ah, tô ligado O Yudé aqui, hoje tô te parando Mostrar um vício meu Peguei na tua flauta, tua cobra Apareceu, ela subiu, desceu, desceu Tamo aí, Macimor, tamo aí, Macimor Ela subiu, desceu Ela subiu, desceu, subiu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Ela subiu, desceu Ela vai hipnotizar, com a sua tcheca fatal E vai descer e subir, com a sua tcheca fatal Ela vai hipnotizar, com a sua tcheca fatal E vai prendendo legal Ela vai... Eita, a negra, minha boca tá cheia de cústio Um guri Ela descer e subir, com a sua tcheca fatal Ela vai hipnotizar, com a sua tcheca fatal E vai prendendo legal O UTF, o moleque no cabelinho de fogo, tá ligado?